Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Seabra, professor de Ciências Sociais Latino-Americanos aqui na Universidade de Brasília. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui que há muito tempo eu gostaria de ter feito, que é fazer uma síntese, um resumo das teorias do imperialismo. Mas uma síntese bem síntese mesmo. Então, para quem está chegando agora, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente segue nessa discussão. Bem, antes de começar a discutir o que é o imperialismo, apresentar essa síntese, eu preciso agradecer a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal que forneceu os recursos para que eu executasse essa pesquisa e tivesse esse projeto de divulgação de ciência e tecnologia. O debate sobre o imperialismo anda no senso comum, na vida política, um tanto que ofuscado, apagado, esquecido. Como se fosse uma realidade pretérita que não faz muito sentido. Isso porque, muitas vezes, o senso comum vê o imperialismo como a dominação pura e simples de um país desenvolvido sobre um país subdesenvolvido. Isso parece não fazer tanto sentido em certos contextos, porque há uma espécie de interdependência. Mas também é muito comum referir ao fenômeno imperialista como uma simples ocupação militar de um país mais poderoso, sobre um país mais frágil, e aí se caminha em direção ao que a gente pode dizer uma espécie de neocolonialismo, uma neocolonização. Mas seria o imperialismo simplesmente a dominação de um país por outro? Qual é a abrangência teórica desse conceito se, ao longo da história da humanidade, a gente teve uma série de civilizações, de nações diversas, que muitas vezes resultaram nessas relações, na ocupação e dominação sobre territórios, o que a gente conhece como impérios, o que diferencia isso do imperialismo. E por isso mesmo que é importante rediscutir o significado político-sociológico da questão do imperialismo. Inclusive, nas ciências sociais, ele tem sido completamente apagado por uma tal de colonialidade, que é praticamente uma espécie de espírito que teria que ser exorcizado. Nunca é claro o que você tem que fazer quanto a isso. Mas voltar ao Lênin, eu acho que é muito interessante nesse momento. O Vladimir Illich Ulyanov, que a gente conhece como Lênin, ele nasceu na Rússia em abril de 1870 e faleceu em 1924, numa cidade próxima a Moscou. E várias são as contribuições do Lênin para a teoria marxista, mas também para a teoria sociológica. E aqui a gente vai se centrar mais especificamente na contribuição que ele dá para a questão do imperialismo. E se deter aqui, no caso, na obra dele, o imperialismo, fase superior do capitalismo. E nessa obra, o que a gente tem nela, e é uma obra muito fácil de ler, ela é muito pedagógica, muito didática, ele faz um balanço do desenvolvimento do capitalismo mundial e ele vai enfocar nos últimos 50 anos do século XIX e na primeira década do século XX. E foi um texto escrito em Zurique, em 1916, e só foi publicado em 1917. Então ele foi escrito no exílio, e no momento em que o Lênin estava redigindo essa obra, ele preparava esses materiais, muito da redação foi feita num contexto de censura muito severa. Então isso acabou obrigando o Lênin a escrever com uma linguagem mais velada, com mínimas observações políticas. Mas ao mesmo tempo em que ele fez essa redação mais cuidadosa, ele também pretendia popularizar a concepção de imperialismo. e também desconstruir falsos consensos, falsas percepções sobre esse conceito ou categoria. Então por isso mesmo que eu disse que é um livro fácil de ler, não é um livro muito complexo, mas ele é muito denso em conteúdo. Primeiro, o Lênin queria desfazer essa concepção economicista, que reduz tudo à economia. Ele quer demonstrar como o imperialismo demanda, ele envolve transformações no sistema de poder estatal, ele transforma as relações entre os diversos capitais, e também cria uma nova dinâmica de classes sociais no interior dos países imperialistas, nesses países dominantes. Segundo, ele tenta ressaltar que o imperialismo não é a mera exportação de mercadorias e de capitais, mas é uma fase histórica nova do desenvolvimento do capitalismo em escala mundial, o qual a gente está provavelmente chegando no esgotamento, ou no seu limite, nesse contexto que a gente vive hoje. O terceiro ponto que o Lênin traz aqui para a gente é que essa nova fase vai acirrando naquele contexto as contradições capitalistas da época. Então, o sistema capitalista vai se desenvolvendo mundialmente, e o capital passa a circular com maior velocidade e maior quantidade, mas ele não consegue se desprender das suas estruturas estatais. Isso é importante, porque o capitalismo ainda depende de uma nacionalidade. Por mais que ele hoje seja financiarizado, ele tem uma tendência mais abstrata, seja a sociedade por ações, etc., as várias formas de propriedade do grande capital, ele ainda possui uma base nacional. Isso é evidente, a base nacional capitalista nos Estados Unidos, na França, até mesmo na China. Então, isso é impossível ser desvinculado. Isso tem consequências muito graves. O quarto ponto que ele traz aqui é justamente dizer que essas contradições não permitem reformismos, não permitem acordos muito duradouros entre os países, e nem mesmo um tipo de acordo que naquele momento ele chamava de ultraimperialista, em que as principais potências da época Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, e até mesmo a Itália, elas teriam condições de partilhar de uma forma um pouco mais menos conflituosa as reservas estratégicas do mundo, o que não aconteceu, porque a gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais em sequência. E hoje também esse conceito de ultraimperialismo não vai muito bem, porque os conflitos continuam existindo, embora esses países como a Alemanha, a França e a Inglaterra tenham eclipsado em relação ao crescimento dos Estados Unidos, mas os conflitos que a gente vê hoje no sistema mundial, eles continuam se dando, ocorrendo, ainda que não tenha uma forma bélica aberta. E por isso mesmo que quando o Eduardo Galeano ele menciona sobre a questão da Guerra Fria, quando houve, por exemplo, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, um capitaneando o mundo socialista e o outro mundo capitalista, ali encontra uma Guerra Fria, uma guerra de posições, para nós aqui no mundo periférico, principalmente na América Latina, foi uma guerra quente, porque os conflitos foram transferidos para as regiões periféricas, então a gente tem guerras por procuração, e isso tem acontecido até hoje. Bom, o preparo desse texto popular ele tomou um tempo considerável do Lênin, e entre os anos 1912 e 1916 ele avaliou mais de 150 livros e 230 artigos voltados à temática do imperialismo, e o resultado foi a redação de 20 cadernos com notas que serviram de base para a sua obra de referência. Se eu não me engano, eu tenho esses cadernos de rascunho do livro do Lênin, eles são interessantíssimos, só que eu só tenho ele na versão em espanhol, não tenho conhecimento se ele foi publicado em português, e duvido que vá ser publicado também. Para quem viu até aqui, eu peço que curta o canal, se inscreva no nosso canal, veja nossos outros vídeos, e ajude a divulgar esse nosso debate, essa nossa produção. Seguindo aqui, então nos últimos anos do século XIX, começa a aparecer essa constante referência ao imperialismo. Isso vai se dar principalmente na Europa, ocidental, mas também aqui na América. Por exemplo, o José Martí, na Conferência Pan-Americana, na Conferência de Washington, na Conferência Monetária de Washington, nos anos 1890, ele já começa a denunciar o perigo imperialista. Então ele já antecipa também essa discussão aqui no nosso contexto. O Manuel Bonfim, nos anos 1900, 1902 e 1903, ele também denuncia, em América Latina, males de origem, o fenômeno do imperialismo na sua tese de parasitismo e parasitado. Então é bem interessante que a gente aqui na América Latina já começa a ter uma percepção. O Carlos Calvo, um argentino, muito interessante, também já denuncia, mas aqui a gente vai fazer uma referência mais voltada para a Europa. Uma das principais referências que abrem essa discussão europeia foi do economista inglês, o John Robson, em que ele fazia uma descrição dos principais fenômenos políticos e econômicos do imperialismo. Outra obra fundamental foi o Capital Financeiro do alemão, o austríaco, se eu não estou enganado, o Rudolf Hilferding, em 1910. E essa obra tem boa parte daqueles conteúdos que vão ser desenvolvidos pelo Lênin, principalmente o foco sobre a formação de monopólios e a sua relação com o capital financeiro e na exportação de capitais. E mesmo que apenas no final da obra do Hilferding ele concentre atenção no debate sobre o imperialismo, esse autor é importante porque ele traz o debate para o campo marxista e também ele consegue apontar alguns elementos que vão direcionar um conceito definitivo de imperialismo. Uma segunda importante contribuição no campo marxista e que o Lênin teve que dar uma atenção considerável foi a obra Acumulação de Capital da Rosa Luxemburgo polonesa que vai ser publicada em 1913. E nessa obra a Rosa Luxemburgo ela retoma as concepções do Marx mas principalmente a concepção de acumulação primitiva como um eixo diretivo para a expansão do capitalismo mundial. E é muito significativo que ela tenha existido nesses mecanismos de acumulação primitiva. Primeiro que ela faz uma recorrente análise do uso da força militar da fraude e do poder estatal não como um aspecto da história passada do capitalismo mas como uma realidade presente nas margens do sistema capitalista central e principalmente nas sociedades pré-capitalistas. Ou seja o uso da força militar da fraude e desse poder estatal como uma forma de coerção e eu não sei que outro termo poderia dar aqui ainda são muito vigentes. ou seja os poderes centrais dos capitais centrais na hora de conseguir terras conseguir obras conseguir contratos conosco eles usam uma série de chantagens eles nos dizem nos rotulam como corruptos mas eles são muito bons em corromper povos que eles consideram inferiores então eles são parte do nosso problema. Essa obra da Rosa Luxemburgo ela possui alguns limites na conceituação do imperialismo principalmente a parte da tese do subconsumo e do ascendente de capitais ela faz uma análise do esquema de reprodução no capital do Marx alguns autores apontam alguns equívocos dela mas ela tem alguns acertos em alguns aspectos não vou entrar em detalhe aqui porque eu não tenho como fazer isso é só uma síntese por outro lado ela vai contribuir para o pensamento marxista quando ela volta a atenção para os impactos causados pelo capitalismo nos países que estavam sendo recentemente incorporados ao sistema capitalista mundial então por exemplo enquanto o Rieferding o Robson o Lenin e o Bukharin dão pouca atenção para o mundo periférico a Rosa Luxemburgo ela tem a vantagem de fazer esse olhar para como que se impacta se destrói as economias naturais como se constrói na base da supra-exploração um sistema de assalariamento nas regiões periféricas e ela tem algo também que é bem meritório acho que ainda mantém a vigência da explicação dela é claro que não é igual mas ela aponta para uma tendência e é isso que a telemarxista faz ela destaca o surgimento e o crescimento do complexo industrial militar que vai ser fomentado justamente por essa tendência internacionalizada do capitalismo do uso constante do poder de pressão e a força militar para impor o capitalismo ou os interesses desses países centrais nas regiões que ela considera como pré-capitalistas ou semi-capitalistas ainda não fala de dependência nessa obra então o resultado foi justamente o armamentismo que ela percebeu e que de fato deflagraria a primeira guerra mundial por conta dessas disputas por áreas estratégicas por mercados consumidores para quem chegou até aqui no nosso vídeo de novo curta o vídeo se inscreva no nosso canal conheça os nossos materiais e ajude a divulgar o nosso trabalho a terceira contribuição no campo marxista vai ser também do russo Nikolai Bukharin o imperialismo e economia mundial que foi publicado em 1915 embora esse texto tenha ficado perdido até que se encontre ele e seja publicado depois da revolução russa o Bukharin ele vai começar a análise da internalização das relações capitalistas de produção ele vai seguir aquela linha aberta pelo Marx e pela Luxemburgo e vai combinar com a análise do Rio sobre a formação de blocos de capital financeiro para mostrar nessa obra que esses blocos são formados sobre uma base nacional então a luta competitiva ela vai continuar na era do capital financeiro mas ela vai tomar a forma de uma rivalidade militar e política entre os trustes capitalistas estatais e o Bukharin ele visualizava dois aspectos dois processos de andamento o primeiro deles a internacionalização e o segundo a nacionalização do capital o crescimento da interdependência da economia mundial e como que ela ia se dividindo em blocos nacionais ou seja isso está muito evidente na realidade que a gente vive hoje então ao mesmo tempo que o capitalismo se internacionalizava ele dependia dessa nacionalização e essa nacionalização para ser defensiva criava seus blocos então a contradição entre essas duas tendências opostas levam o sistema inevitavelmente a guerra e a ruptura permanentes na obra do Bukharin então o Bukharin tentava traçar um conceito de imperialismo mas ele buscava uma definição voltada à conversão da dominação do mercado mundial numa política imperialista então a gente está vendo que cada contribuição tem um aspecto determinante e a gente volta aqui para o que o Lenin fez o Lenin vai definir o imperialismo como o capitalismo monopolista a fase do capital monopolista e essa característica já dá o lugar histórico do imperialismo ele vai nascer da livre concorrência ele é uma transição do capitalismo para uma estrutura social mais elevada e o Lenin vai destacar aqui quatro manifestações importantes do monopólio a primeira o monopólio é o resultado da concentração e centralização da produção num grau muito mais elevado de desenvolvimento e sendo que as associações entre os monopólios capitalistas a gente vai ter alguns elementos novos derivados disso primeiro que é o truste a associação financeira que vai resultar na fusão de várias firmas numa única empresa o segundo o cartel como um acordo comercial realizado entre empresas produtoras que mesmo mantendo a sua autonomia elas vão se organizar numa espécie de sindicato para distribuir entre si as cotas de produção os mercados e determinar os preços suprimindo a livre concorrência então isso está válido até hoje quem acha que é só entrar no mercado e concorrer que você se for eficiente e ganha não é tão simples assim depende da quantidade de capital e com quem você se relaciona a formação dos monopólios então ela vai surgir primeiro em escala nacional para só depois no momento posterior alcançar a escala internacional a segunda característica que ele traz aqui é que os monopólios vão agudizar a luta pela conquista das mais importantes fontes de matérias-primas então o que a gente vê nessas disputas intercapitalistas das grandes potências mundiais é justamente quem vai controlar o acesso a aquelas matérias-primas que vão fomentar vão alimentar a indústria independente do nível dela daqueles países então por isso que no contexto de conflito entre China e Estados Unidos acho que a gente tem que entender bem qual é o nosso papel nessa divisão internacional do trabalho e o Lênin diz que é principalmente para alimentar as indústrias siderúrgicas de carvão que eram as mais cartelizadas naquele momento mas hoje elas são outras a disputa ao redor do lítio cuja a América do Sul principalmente é um dos maiores produtores vai acirrar essa tendência de quem vai controlar por exemplo o mercado boliviano então a propriedade das mais importantes fontes de matérias-primas vai reforçar ainda mais o poderio do capital monopolista a terceira manifestação que o Lênin traz aqui está relacionada com o papel do capital bancário até metade do século XIX os bancos eram empresas modestas simples e intermediários entre o capital produtivo e o capital comercial no final do século XIX eles vão transceder a forma do capital financeiro então ele tem uma tendência também a se tornar cada vez mais poderoso e de certa forma é aquilo que o Marx e o próprio Lênin vão dizer que eles socializam o capital porque eles reúnem os capitais de diversos grupos diversas empresas e eles vão de certa forma fazer empréstimos vão financiar vão usar do ponto de vista financeiro para poder esse capital de certa forma ir para certos setores que são considerados mais interessantes e com isso a partir dos juros e de outros serviços ele vai se empoderar cada vez mais então a tendência é que 3 ou 5 bancos de cada uma das nações mais avançadas acabaram realizando naquele contexto a fusão do capital industrial com o capital bancário e aí está a origem do capital financeiro então os bancos eles vão passar a concentrar nas suas mãos isso que eu acabei de mencionar uma soma enorme muito significativa dos rendimentos dos grandes capitais industriais daqueles capitais comerciais e também os rendimentos da população de todo o país porque todo mundo coloca o dinheiro no banco então acaba que você não tem uma gavetinha com o seu dinheiro ali o seu dinheiro está circulando você nem sabe onde está o banco pega o seu dinheiro e faz muita coisa com ele a oligarquia financeira que vai resultar desse processo ela vai criar toda uma rede de interdependência entre as instituições econômicas e políticas da sociedade então vai colocar até o próprio estado de joelhos em relação aos seus próprios interesses e está claro hoje o papel dos grandes bancos no país e no mundo em relação aos estados e a última característica vai se relacionar com a nova política colonial naquele contexto que o Lênin desenvolve e esse capital monopolista ele vai acirrar a luta pelo acesso às fontes de matérias-primas como eu mencionei agora há pouco pelo aumento das esferas de influência e pela exportação de mercadorias e capitais então a questão da dominação cultural de aprofundar uma dependência cultural também vai ser importante então por que a gente importa tanto essa noção de uma democracia bipartidária porque é uma influência do maior país do país que mais defende essa ideia de uma democracia bipartidária que são os Estados Unidos só que lá não funciona e aqui vai funcionar menos ainda então como consequência dessas novas políticas econômicas os principais estados capitalistas vão traçar uma nova organização do sistema colonial e que vai ser formalizada em 1885 na conferência de Berlim que vai literalmente recortar a África em zonas de interesse conforme o poderio de cada um daqueles países e aí essa nova fase inaugurada pela intensificação da internacionalização do capitalismo obviamente vai levar ao crescimento extremamente rápido do capitalismo uma mundialização uma conexão das regiões muito mais profunda muito mais acelerada então os países centrais os países periféricos vão ter uma relação cada vez mais profunda cada vez mais dinâmica então isso mostra que na leitura do Lênin que a tendência do fosso entre os países mais desenvolvidos e os mais subdesenvolvidos ele vai tender a ampliar então a gente tem um desenvolvimento desigual e combinado cada vez mais pleno de contradições como eu tinha dito aqui era uma síntese eu não desenvolvi não aprofundei muito algumas das definições mas serve como um pontapé para quem quiser estudar o imperialismo fase superior do capitalismo Lênin e também as outras obras eu acho que é muito importante a gente aqui na América Latina tem que estudar tem que conhecer e tem que se apropriar dessa discussão e tem que trazê-la de volta à cena e como eu sempre digo a América Latina existe a América Latina insiste um abraço e até o nosso próximo vídeo e aí